A arma dispara sozinha e fere segurança de Camilo Santana. Muita chuva no Ceará esse fim de semana. Essas foram as nossas manchetes. Juntava no Roteiro. Eu queria mandar um abraço especial aqui para o vereador Ronaldo Bezerra de Guaramiranga que esteve aqui na rádio comigo desde mais cedo. Nós conversamos sobre a situação em que se encontra o município de Guaramiranga. Há uma preocupação muito grande no município de Guaramiranga em relação à previdência privada do município de Guaramiranga que está enfrentando um grande problema. Há atraso no parcelamento do pagamento da dívida da previdência privada do município de Guaramiranga. O vereador Ronaldo Bezerra está preocupado com essa situação. Há uma reclamação também da falta de médico no hospital de Guaramiranga, na falta de remédio nos postos de saúde de Guaramiranga. E o vereador Ronaldo, preocupado com o município de Guaramiranga e preocupado com a região serrana lá do maciço, veio aqui e conversou comigo. Há uma preocupação muito grande também em relação ao transporte escolar no município de Guaramiranga. Merenda escolar também no município de Guaramiranga. E o vereador vai vir aqui no nosso programa para falar sobre todos esses assuntos posteriormente. Então, a prefeita lá é a Roberlândia. Roberlândia que, ao que nós temos informações, está fazendo uma péssima gestão no município de Guaramiranga. Guaramiranga. Vamos agora com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Boa tarde. Boa tarde a vocês, João Paulo. Um forte abraço ao grande Moelho de Melo, fazendo a diferença lá em Campos Salles. Pelo menos está investindo na saúde e na área de drenagem daquele município. É o contrário de Fortaleza. Aqui nós temos umas centenas de buracos em quase todas as ruas e das principais avenidas. A chuva deixou aí buracos consideráveis. E a periferia de Fortaleza está chorando com a mão na cabeça devido a essa H1N1 que está atormentando as pessoas mais pobres. Essa febre veio do inferno e está trazendo muita dor de cabeça, lotando as enfermarias, das UPAs e dos hospitais particulares também. Uma semana de febre intensa, de até 40 graus, está tirando o sossego das famílias mais pobres que não têm acesso à saúde. Fortaleza realmente está à lua. Tem mais buraco e lixo tomando vários canteiros das principais avenidas e a periferia nem se fala. Portanto, Roberto Claudio, em vez de show do Caetano Veloso, vamos olhar mais para a periferia, porque esse ano tem eleição, meu irmão. Esse é o recado. E, João, posso dizer a você que o câncer é a primeira causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. A preocupação não é só local aqui no estado do Serac. O câncer figura como principal causa de morte em 516 dos 5.570 municípios brasileiros. É o que aponta uma pesquisa divulgada hoje, dia 16 de abril, pelo Observatório de Oncologia, do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. O estudo alerta que a doença avança no Brasil, ano após ano, e o caso está acontecendo constantemente e não tem solução. O Brasil está praticamente quebrado. Essa é a informação com relação à saúde. Mas, João Paulo, até que enfim tem uma notícia boa dentro do seu programa, para quem tem o sonho da casa própria. A Caixa Econômica reduziu os juros e aumenta para 70% o financiamento de imóveis usados. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Lucas Pordeus Leó. Os juros para a compra de imóveis estão mais baixos. Segundo a Caixa Econômica Federal, os juros foram reduzidos em 1,25 pontos percentuais. Com isso, as taxas mínimas passaram de 10,25 para 9% ao ano e de 11,25 para 10% ao ano, dependendo do modelo de financiamento. Essa é a primeira redução nos juros para financiar a casa própria em 17 meses. Além da redução nos juros, a Caixa também aumentou de 50% para 70% o limite do valor do imóvel usado que pode ser financiado. A cota para o financiamento de imóveis novos continua em 80% do valor total. O Banco Público lidera o oferecimento de créditos para o setor habitacional, com cerca de 70% das operações. Em 2018, a Caixa possui 82 bilhões de reais para financiar o setor. A Caixa Econômica Federal financia casas de até 800 mil reais em todo o país, com exceção de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. O imóvel nesses locais pode ser mais caro, de até 950 mil reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Tomara que não seja uma fantasia no período do PT, porque muita gente conseguiu financiar seu AP e seu local para morar e hoje está com a corda no pescoço sem saber o que é de fazer. Essa é a informação. Lembrando que amanhã haverá sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tem o comando da presidência sobre José Zé Albuquerque e seus comandados. Provavelmente, mensagens importantes deverão tramitar naquela casa a partir das 9 horas e 30 minutos. Essa é a informação. E também na Câmara Municipal de Fortaleza, não será diferente sob o comando de Salmito Filipe, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. João Paulo, para concluir o nosso trabalho, dizer a você que nesse momento existe uma movimentação intensa no PSDB nacional. Tudo leva a crer que nomes para disputa estadual já estão sendo marcados em todos os estados da federação. O PSDB quer partir com o pé na frente. Há quem diga que o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que foi afastado para disputar a presidência da República, será senador pelo PSDB. E o João Dória deverá disputar o governo daquele estado pelo PSDB. Já no Nordeste, temos novidades, talvez, no Ceará, Piauí e outros, também outro estado da Bahia e também no Maranhão, que se cogita também a força do PSDB, não sei como, mas no Nordeste eles querem entrar de todo jeito. Essa é a informação. Portanto, lembrando que as eleições, ainda antes das convenções, tudo que aparecia aí, deverá ser meras especulações. Portanto, essa é a informação. Você segue agora, ligado, na Associação. Abraçando o Carlos, o Gomes, o grande Tim Gomes, o benefício da Assembleia, ligado com você, e também ontem pequeno no Pirambu, além da Bahia, lá na Barra do Ceará, reclamando do lixo e da buraqueira lá na sua área. Portanto, essa é a informação. Abraçando também o nosso amigo Chico Carlotto, do Candidato, que está ligado com você, e o Gunnar Ruda, deputado estadual, que se liga na Associação, além de Sérgio Aguiar, que também é decano da Assembleia Ativa, deputado estadual, ligado na Associação, que segue com o João Paulo Monteiro, na equipe Tamar Monteiro, na Maldinha da Rádio. Valeu, 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 valeu. Cadê o som aqui? Tá ok? Tá ok o som aqui?